Não moro aqui mais bem que podia morar Quando é que você vem, vem me visitar A gente se dá bem, será que ia rolar? É só chegar, é só vir Que eu te levo pra conhecer o meu cantinho Te mostro o Rio, cidade maravilhosa É só chegar, nem precisa pedir Coisa mais linda que dá pra sentir Sente lá dentro e deixa fluir Copacabana, rolê na lava Depois quem sabe, na minha casa Campa no sana, é rolê de fim de semana Copacabana, rolê na lava Depois quem sabe, na minha casa Campa no sana, é rolê de fim de semana Rolê de fim de semana, amor é pra sempre Pode tá o frio que for que a gente continua quente Não tem problema, não tem esquema Ela é gata, pique, garota de Ipanema Então para de pensar, só chega pra cá A gente vive sempre numa boa Deixa o povo falar, a gente vai se amar E se quiser, te levo pra lá É só chegar, nem precisa pedir Coisa mais linda que dá pra sentir Sente lá dentro e deixa fluir Copacabana, rolê na lava Depois quem sabe, na minha casa Campa no sana, é rolê de fim de semana Copacabana, rolê na lava Depois quem sabe, na minha casa Campa no sana, é rolê de fim de semana Copacabana, rolê na lava Depois quem sabe, na minha casa Campa no sana, é rolê de fim de semana Copacabana, rolê na lava Depois quem sabe, na minha casa Campa no sana, é rolê de fim de semana Então, foi assim que aconteceu E aí, tamo aí E aí, tamo aí E aí, tamo aí Obrigado.